Olá, bem-vindo! Nesse curso gratuito eu vou te ensinar a ganhar dinheiro pela internet. E calma, não sai correndo, eu sei que quando se fala dinheiro e se fala internet na mesma frase pode parecer pilantragem né, alguma coisa errada, algum tipo de negócio que não é bom. Vou pedir pra você me dar só um minutinho de confiança pra eu te mostrar e te provar que não é isso. Quero deixar bem claro aqui, o que eu vou falar não é nada a ver, na verdade não é nem perto de pirâmide, multinível, investir em empresa, revender produtos, não tem nada a ver com isso. Primeira coisa que eu vou te falar aqui é que eu vou te ensinar a utilizar o Marketing Digital com estratégias completas pra você ganhar dinheiro pela internet. Como primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu preciso que você confie em mim, eu quero te mostrar um pouco as minhas contas aqui de quanto eu faturei nos últimos dias pela internet. Essa aqui então é uma das nossas contas aqui do Hotmart que é uma plataforma que eu utilizo pra gerenciar os meus pagamentos online, então isso aqui são os últimos sete dias aí, vou atualizar se você quiser pra não desconfiar que tem uma coisa errada, vou clicar aqui no botão atualizar, pronto, faturamento aí 154 mil reais, isso aqui é em um dia, tem uns dias com um pouco menos, tem dias com um pouco mais, isso aqui é uma das nossas oito contas que nós temos, não só na Hotmart, nós temos também em outras plataformas, ao longo desse curso gratuito eu vou te mostrar elas, só que se eu te mostrar isso aqui agora pra você já ter um choque aí de realidade e poder acreditar em mim, porque eu preciso que você acredite em mim pra você seguir esse curso aqui gratuito e conseguir focar, acreditar nele e aplicar o que eu vou te ensinar pra você também ter resultado. Meu nome é Alex Vargas, talvez você me conheça já, claro por isso que você está aqui, o que eu vou te mostrar aqui nesse curso é o passo a passo do melhor método pra qualquer pessoa mesmo totalmente iniciante ou mesmo já experiente usar a internet e o poder do marketing digital dentro da sua casa, qualquer lugar do mundo pra ganhar dinheiro, eu vou te mostrar o passo a passo de como fazer isso do zero, se você for bem iniciante e sem condições, eu vou te mostrar aqui como que você aplica isso que eu vou fazer aqui apenas com o celular, outra coisa que eu vou te mostrar aqui é que você pode utilizar o que eu vou te ensinar hoje pra ter o seu negócio na internet, você trabalhar o dia inteiro com isso, ou as horas que você quiser, pra você ter isso como seu negócio, que é como o meu caso aqui e como a grande maioria dos meus alunos, mas também eu vou te mostrar como que você pode usar isso que eu vou te ensinar aqui, apenas com uma renda extra, ou seja, utilizar aí uma hora do seu dia só se você já trabalha em algum emprego, eu realmente criei esse curso gratuito pra ser o melhor curso gratuito que tem pela internet e que pode fazer qualquer pessoa ter resultados no marketing digital na internet do zero. Mais uma coisa, isso aqui não é pegadinha pra te vender alguma coisa, te lançar um curso depois, uma coisa gratuita só pra te vender alguma coisa depois, não, isso aqui é um curso gratuito sim, olha, eu sim Alex, eu vendo coisas, eu vendo cursos, eu tenho cursos aí que eu vendo, você pesquisar, você vai achar, então eu não to aqui mentindo pra você nada, mas esse curso aqui é um curso gratuito pra eu te ensinar a você utilizar o marketing digital, o poder do marketing digital pra ganhar dinheiro, fechou? Quero deixar tudo aqui bem claro pra você, pra você não ficar desconfiando aí. Bom, seguindo então, eu te mostrei aqui a conta do Hotmart, uma das nossas contas, depois eu vou te mostrar mais contas, mas algumas coisas que eu tenho que falar que é importante, que hoje eu tenho mais de 210 mil alunos, alunos que compraram alguns dos meus cursos online de como criar negócios online, não de curso gratuito, tem muito mais, mas quem comprou tem mais de 210 mil alunos. Quero te mostrar um exemplo aqui de alguns deles, isso aqui é um vídeo, tá no meu canal, depois você pode procurar lá, que é uma entrevista, um bate-papo que eu fiz com a Gabriele Cervantes ó, tá aqui o vídeo dela, e a Gabriele Cervantes ela é sua aluna, e ela começou do zero no marketing digital, ela é advogada, abandonou a profissão dela, e ela começou no marketing digital, e depois de, não lembro bem agora, mas aqui na entrevista ela fala tá, depois de 8 meses mais ou menos que ela tá no marketing digital, hoje ela fatura aí em média 100 mil reais por mês, você pode olhar depois aqui na entrevista, não vou procurar aqui porque tem meia hora aqui de bate-papo, então vai demorar aqui procurar o momento aí que ela mostra e fala, mas sim, depois de 8 meses, ela começou ganhando nada no primeiro mês, depois de 2 mil e foi aumentando hoje, ela fatura aí quase 100 mil reais por mês, às vezes até mais. Tem também outros alunos, como por exemplo esse aqui que é quem? Esse aqui é o Henrique Toledo, esse aqui ele postou lá no nosso grupo de alunos né, olha só ele postou aqui, não acredito que chegou a minha vez, gratidão Alex e tudo mais, e depois tem aqui um print também né, de resultados aí. E o que eu posso começar a te falar, é que se você usa Instagram, Facebook, Youtube, pra olhar vídeo, olhar meme, ficar olhando stories de pessoas aí, você tá perdendo tempo pra você ganhar dinheiro, se você é muito iniciante nesse mercado digital, nunca ouviu falar nisso, isso que eu vou te ensinar aqui vai dar certo pra você também. Assim, não importa a sua idade, não importa onde você mora, não importa quem você é, se é homem, se é mulher, se é novo, se é velho, não interessa, isso que eu vou te ensinar aqui, você pode aplicar sim. O que você precisa ter é total atenção aqui nas minhas, vão ser 4 aulas que eu vou te passar aqui, você tem que ter total atenção nisso. Tá bom, eu tô com meu computador aqui na frente né, eu vou usar ele pra te mostrar aqui o conteúdo né, pra começar hoje nossa primeira aula, nós vamos dar uma introdução de como que funciona esse mercado, e em seguida eu vou começar a passar pra você os 7 passos que você precisa aplicar pra ganhar dinheiro na internet com o Marketing Digital, esses 7 passos vão estar divididos entre os 4 vídeos que eu vou te mandar aqui. Dinheiro no Marketing Digital, pra quem tá começando, o melhor método é ser um afiliado, é o que eu vou te mostrar aqui. Esses exemplos que eu te mostrei agora aqui, pessoal ali que eu mostrei os vídeos, que eu te mostrei prints de faturamento, são de afiliados, tá? É um modelo de negócios afiliado, que se você me segue, já me conhece, deve ter ouvido falar já muito, só que tem muita gente aí pela internet falando um monte de bobeira, um monte de abobrinha só pra te vender coisas, você vai pro Instagram, você vê o pessoal colocando print, não sei o que lá, e depois vem o que? Te oferecer curso, te oferecer coisa pra você comprar. Olha, ser um afiliado é bem tranquilo de você começar, você pode fazer aparecendo, você pode fazer sem aparecer, você pode fazer investindo no seu negócio, você pode fazer sem investir pra começar, eu vou te mostrar tudo aqui nesse curso gratuito. Então o nosso curso gratuito são os 7 passos no total, vamos começar com os 3 primeiros hoje, e depois os próximos os próximos vão ser nas próximas aulas, hoje é uma introdução, você conhecer esse mercado. O passo número 1 é conhecer as plataformas que você vai utilizar pra ser um afiliado, eu vou te mostrar aqui 4 hoje que são as que nós mais usamos aqui, a primeira delas é o Hotmart que eu te mostrei agora a pouco ali uma das nossas contas aqui no Hotmart, como é que funciona isso aqui? Lembrando, é tudo gratuito, você não precisa pagar nada, tá? Você vai entrar aqui no Hotmart, vai fazer um cadastro, é bem simples, é igual você fazer um cadastro no Instagram, e-mail, nome, esconder uma senha e pronto, faz um cadastro, aí você vai ter acesso a isso aqui, com esse monte de menu aqui, não se preocupa com nada disso aqui agora, isso aqui não faz importância nenhuma pra você, o que você precisa se preocupar é com isso aqui ó, vem aqui do ladinho e vem aqui em mercado, o que significa isso aqui? Você não vai comprar nada aqui não, tá? Não se preocupa. Você vai ter aqui, na Hotmart hoje eu não tenho certeza, mas tá um pouco mais de 100 mil produtos pra você se afiliar aqui, que tipo de produto é esse? Aqui no Hotmart são produtos digitais, cursos online, e-books, coisas desse tipo. Por que que isso aqui é bom? Porque primeiro, vende muito, segundo, a comissão que você ganha é muito alta, por exemplo, olha esse aqui ó, a 30 é um e-book, é um curso, depois a gente pode olhar ali, sobre emagrecimento, e você ganha 80% de comissão no preço dele, então pô, você ganha muito, muito, muito mais que o dono do produto, então por exemplo, fazer uma conta simbólica com você aqui, tá? Se esse aqui for 100 reais que custar isso aqui pra pessoa comprar, a pessoa tem que pagar 100 reais pra comprar esse curso aqui, só que se você indicar, você afiliado ganha 80 reais, e o dono do produto ganha 20 reais, então você ganha muito mais que o dono do produto, por isso que é muito bom, olha esse outro aqui ó, também 80%, nossa, é muita comissão, sabe? A média aqui é 50%, o que já é muito bom, tipo assim, você indica um produto, um curso, um e-book, uma coisa que custa 100 reais, você ganha 50 reais de comissão, o que é muito bom, você não fez nada, você não criou nada, você não precisa ser especialista em nada, e você ganha mais da metade do valor do produto, isso é muito bom, sabe? E tem aqui produtos de tudo, tem de emagrecimento, tem de, o que que é isso aqui? Ansiedade, tem aqui religioso né, Bíblia, mais de emagrecimento, de receitas, tem aqui queimar gordura abdominal, tem bastante coisa aqui de arrumar assim o bumbum, tem muito assunto pra você ser afiliado, então por exemplo aqui ó, esse aqui, esse primeiro aqui, o nome aqui meio estranho e tal, eles usam o nome meio estranho mesmo, é pra que? É pra acabar com a dificuldade de ereção, então isso aqui é um tipo de produto que você pode ser afiliado, esse aqui já é um de emagrecer, é produto físico isso aqui, tá? Isso aqui são cápsulas com algum composto, isso aqui é um chá, isso aqui também é uma cápsula, isso aqui é um gel, então assim, produto físico também vende muito bem, tá? Isso aqui é legalizado pela Anvisa, nada de errado aqui não, não é pirataria, nada disso, é tudo bem, tranquilo. E também tem digital aqui também ó, tem aqui é um curso de score pra fazer apostas, eu acho, alguma coisa assim, esse aqui é de digitador online de como se eu trabalhar com home office, e assim, tem muita coisa aqui, tem de marketing digital, esse aqui é de acabar com as estrias, é muita coisa mesmo, ó, tem aqui um negócio pra crescer o cabelo, então isso aqui tudo você pode se afiliar, a média aqui de comissões também é de 50%, outra igual, igual assim, mesma coisa, não vou reexplicar, tá? Porque é a mesma coisa que as outras duas aqui, é a Eluz, aqui também tem produto digital e tem produto físico, e é a mesma coisa, você ganha em média 50% de comissão, um pouco mais, um pouco menos de algum produto, depende né, quem escolhe isso é o dono do produto, e você pode se afiliar aqui de graça em cada um deles. Outro aqui é a Bripe, é outra plataforma que é a mesma coisa, então eu te mostrei aqui quatro plataformas que são as quatro que nós usamos aqui, eu te falo, ah você falou que tinha oito contas malandrão, tá mentindo? Não, é porque a gente pode ter mais que uma conta em cada uma, então aqui, essa conta que eu te mostrei aqui que tem aquele montão de dinheiro aqui, é a conta principal que eu tenho na Hotmart, eu tenho uma conta secundária, tenho uma conta na Monetizze, tenho outra conta na Edu, tenho outra conta da Bripe, e assim né, a gente pode ter várias contas aí. O dois é entender o processo, como é que o processo de ser um afiliado funciona? Primeira coisa é você entender os tipos de produtos, a gente tem produto físico e produto digital, o que é produto digital? Cursos e e-books, por exemplo, eu tenho um treinamento que é o Fórmula Negócio Online, eu ensino pessoas a criar um negócio online do zero, tá? Isso é um curso, é a aula que eu gravei, eu vendo isso daí. Um produto físico, por exemplo, é lá um pacotinho de chá pra pessoa emagrecer, sim, tem muitas pessoas que vendem esse tipo de coisa pela internet, esse é o tipo de produto que a gente tem, claro, tem várias variações isso daí, mas basicamente é isso, você pode ser afiliado de ambos, de quantos você quiser, o que você quiser, tanto faz. Quase sempre o produto digital, curso, e-book, ele paga mais comissão, porque ele não tem matéria-prima, e o produto físico ele paga um pouquinho menos de comissão, mas ambos são excelentes pra você vender. A comissão média, tanto de um quanto de outro, é de 50%, alguns pagam mais, como você viu ali, 80%, outros pagam um pouco menos, 40%, mas não baixa muito disso aí não, tá? Outra coisa que você tem que entender são os tipos de afiliados, o que quer dizer com isso? A gente tem hoje basicamente aí, três tipos de afiliados que eu gosto de chamar, eu gosto de trabalhar com meus alunos, que é o afiliado árbitro, que é o afiliado autoridade, e o afiliado rápido, digamos assim. O que significa isso? Todos tem suas vantagens, e todos são ótimos ao meu ponto de vista. O afiliado árbitro, o que ele faz? Ele simplesmente escolhe produtos, tanto faz Hotmart, Eduzz, Monetizze, Braip, escolhe qualquer plataforma, se afilia e faz anúncio desse produto, então ninguém sabe quem é ele, quem é o afiliado, ninguém sabe nada, ele escolhe o produto, se afilia e faz anúncio, anúncio onde? No Facebook, no Google, no Youtube, onde ele quiser, então ele paga pra fazer um anúncio, então ele investe no bolso dele um valor pra fazer um anúncio, quando ele anuncia esse produto, as pessoas veem o anúncio e compram, e ele recebe o dinheiro, então por exemplo, digamos que esse afiliado ele gastou 100 reais de anúncio no Facebook, pra anunciar no Facebook e no Instagram, gastou 100 reais, as pessoas vão ver, e vamos dizer que três pessoas compram porque viram aquele anúncio dele, e ele ganha aí, sei lá, ele ganha 80 reais de comissão pela venda daquele produto, só um exemplo tá? Então ele colocou 100 reais de anúncio, e ele fez três vendas que ele ganhou 80 reais, então ele ganhou aqui 240 reais, então ele colocou 100, ganhou 240 reais, ele colocou no bolso dele, sobrou pra ele 140 reais, então só que isso é diariamente, todos os meses, tem afiliado aí que investe 100 mil reais por mês em anúncio, e recebe de volta aí 250 mil reais, sabe? Então isso acontece, claro que isso não é um jogo pra você jogar agora no início, mas é uma coisa que você sabe que acontece sim, nós aqui mesmo investimos bastante em anúncio e o retorno é sensacional, isso é um afiliado árbitro, ou afiliado investidor, como você quiser chamar, o afiliado autoridade é um afiliado que ele aparece online, ele tem um canal no Youtube, ele tem um Instagram, ele tem um Facebook, ele talvez tenha um site, talvez use o Whatsapp pra falar com as pessoas e tal, então ele é um afiliado assim que ele aparece, ele tá aqui, é igual eu, eu tenho meu canal lá no Youtube, eu tenho meu Instagram, eu tenho lista de e-mail, eu apareço, então eu sou um afiliado autoridade, eu chamo de autoridade, e tem também o afiliado rápido, o que que é o afiliado rápido? É aquele que usa estratégias, estratégias soltas, separadas, pra vender, papum, usou, fez e vendeu, é fazer um mini site, fazer um vídeo review, fazer técnicas no Facebook, página de nicho no Instagram, várias técnicas que ele faz assim aleatórias, ele pode aparecer ou não, pra vender mesmo, vender papum, vender, 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 isso é pra quem tá começando, é muito bom, porque tem pessoas que começam no marketing digital e não acreditam muito, então a gente tem que ensinar técnicas pra ele pegar e vender rápido, eu sempre ensino os meus alunos os três métodos, aí ele vai escolher qual que ele quer usar, ou ele pode usar os três juntos ou dois, escolher o que ele quiser. O terceiro passo é você entender o que que é o link de afiliado, isso aqui é importante demais, é isso que vai fazer você vender, o que acontece? Quando você vem aqui na plataforma, você pode se afiliar a produtos, então eu vou escolher um qualquer aqui, vou pegar esse aqui ó, curso de sorvete, vou clicar aqui ó, afiliar-se agora, pronto, sim, me afiliar, me afiliei, tá aí agora, o que que eu faço? Você vem aqui ó, em produtos, sou afiliado, e você escolhe os que você é, no caso aqui eu sou afiliado de um monte de coisa, tá? Mas eu me afiliei agora no negócio de sorvete né, ali ó, apareceu ali ó, clica aqui ó, ver links de divulgação, olha esse link aqui que estranho que ele é, gol.hotmart.umcódigo aqui no final, esse código aqui identifica pro Hotmart que se eu vender eu vou ganhar comissão, olha só, vou pegar esse código aqui, vou vim aqui e vou colar ele aqui, pra mim divulgar isso aqui e fazer vendas aqui desse curso de como fazer sorvete, eu tenho que divulgar esse link aqui, aqui, e aí as pessoas que comprarem eu vou ganhar a comissão que ele me paga, então isso é bem importante você saber, a mesma coisa funciona com Monetize, com a Eduzz e com a Bripe, então basicamente o processo é você vir na plataforma, no caso aqui na Hotmart é em mercado, aqui na Monetize é em loja, aqui na Eduzz é em vitrine, aqui na Bripe é em loja também, mas é loja é só nome, não precisa comprar nada, tá? É só pra você se afiliar, e escolher o que você quer e pegar o seu link de afiliado e vender, tem três tipos de afiliação aqui nas plataformas, em qualquer uma delas tá? Que é afiliação aberta, afiliação fechada, e afiliação oculta, afiliação aberta é igual eu acabei de fazer aqui, eu escolho um produto, clico nele e clico em me afiliar e pronto, sou afiliado, acabou, fim de papo, posso começar a divulgar nesse momento agora, isso é a maioria que tem aqui, tem a afiliação fechada também, que você vai clicar pra se afiliar, ele vai dizer assim, tá bom, o dono do produto vai olhar quem é você e vai te aprovar ou não, isso é afiliação fechada, é um pouquinho mais avançado, mas é bem tranquilo também, você vai pedir pra ser afiliado, a maioria aprova, claro que tem métodos pra você ser aprovado mais rápido, não vou entrar aqui nesse monte de lugar que demora um pouquinho, mas lá no Fórmula Negócio Online, que é o meu treinamento principal, eu ensino isso daí tintim por tintim, e afiliação oculta são produtos que não aparecem aqui, eles estão na Hotmart ou em qualquer outra, mas eles não aparecem pra você, não aparecem pra ninguém, seria o caso de donos de produtos que só usam a plataforma, mas elas não querem ter afiliado, afiliado, ou eles querem ter afiliado selecionado, aí é o fato de você conhecer o produtor e tal, esse afiliado, isso é pouquíssimo, a maioria é com afiliação aberta, e uma parte é com afiliação fechada, você pede e é aprovado, ou faz lá o método que eu ensino lá no curso pra você ser aprovado, e pronto, acabou, fim de papo. Outra coisa que você tem que entender é o cookie, isso aqui é uma mágica que faz o processo de afiliado funcionar pra você, então o que que acontece? Eu divulguei antes ali, aquele curso de sorvete, que é esse que tá aberto aqui, então olha o que acontece, se você pegar esse link ali, hotmart.com, e enviar pra alguém no seu Whatsapp por exemplo, e a pessoa clicar e olhar a página, mas não comprar, e ela vira comprar 25 dias depois por alguma razão, você ainda ganha comissão, a gente chama isso de cookie, a maioria dos produtos aqui da Hotmart, ou de qualquer outra, tem um cookie de 30 dias por exemplo, então você pode divulgar o link de afiliado hoje, se a pessoa comprar pra hoje, amanhã, depois de amanhã, ou até 30 dias pra frente, você ainda ganha comissão, a grande maioria dos produtos que tem aqui na Hotmart e em outras, é cookie de 30 dias, ou 60 dias, ou eterno. Outra coisa que você tem que entender é sobre a comissão, a comissão sim, é comissão em dinheiro, você bota dinheiro no seu bolso, ponto final, não tem o que falar aqui, é assim ó, você vem aqui na plataforma, você olha um produto e você olha aqui ó, comissão de até 105 reais, se você se afiliar a é esse negócio aqui, e-book ou curso, se você se afiliar, e aí você divulgar ele e você efetuar uma venda, você vai ganhar 105 reais com 90 centavos, é dinheiro, não é crédito, não é nada, é dinheiro mesmo, vivo no seu bolso. Próximo passo, é o nosso passo três agora, é sobre nicho e isso aqui é bem rápido, mas é bem importante, atenção, o que é um nicho? É o assunto do produto, por exemplo, nicho de emagrecimento, são produtos que falam que ajuda as pessoas a emagrecer, nicho de dinheiro, são produtos que ensinam as pessoas a ganhar dinheiro, nicho de gravidez, são produtos que ajudam as mulheres a conseguir engravidar mais fácil, tem vários nichos no mercado que você pode escolher, eu recomendo que pra você ter mais sucesso na sua jornada, você escolha um nicho pra você trabalhar, ou seja, olha, eu vou escolher trabalhar no nicho de emagrecer, então você vai divulgar apenas produtos de emagrecimento, aí eu vou trabalhar no nicho de fotografia, você vai divulgar apenas produtos que ajudam as pessoas a fotografar melhor, então eu recomendo isso, é obrigatório? Não, já vou explicar porque, mas eu recomendo, vai ser mais fácil pra você, por que eu recomendo? Porque na hora de você escolher um bom nicho, a minha recomendação é que você escolha um assunto que você goste, que você tenha algum conhecimento e que dê dinheiro, é bom também, porque se alguém te perguntar alguma coisa você sabe responder, é obrigatório? Não, mas é legal você saber também, e ganhar dinheiro seria o mais importante, é você escolher um nicho que dê dinheiro, a maioria dos nichos, eu vou botar uma lista daqui a pouco pra você, eles dão bastante dinheiro sim, mas assim, olha isso, eu vou te mostrar uma lista daqui a pouco, como recomendação principal pra você escolher um nicho, escolha um que dê dinheiro, o resto de você gostar ou você ter conhecimento, é só se for bom pra você, se você achar que tá ok pra você, senão isso não é tão importante assim pra você faturar, que é o nosso principal objetivo aqui, atenção aqui, na próxima aula, não acabou ainda tá? Fica aí, na próxima aula eu vou te mostrar quais são as formas que você faz pra vender, pra indicar os produtos e ganhar dinheiro, vou te mostrar na próxima aula isso daí, e vão ter algumas formas que esse lance de escolher nicho nem faz sentido, que você nem vai precisar, que você simplesmente vai vir aqui no Hotmart ou qualquer uma aqui, e olhar produtos que você se interessar, pode ser um de emagrecimento, pode ser um de programação, pode ser um de receita, pode ser um de ganhar dinheiro online, pode ser um de fotografia, pode ser um de tocar violão, pode ser um de como jogar xadrez, pode ser um de cada coisa, não interessa, e você pode divulgar todos eles, eu vou te mostrar uma das formas depois que você pode fazer isso, então assim, essa coisa de nicho é bom, eu sempre recomendo os meus alunos a olhar pra uma coisa que eles gostam e tal, mas não é obrigatório, a coisa que é mais obrigatória é saber você escolher o produto, pra ver se o produto vende, então como que você faz isso daí? Você vai ter que ver se aquilo ali tem uma página boa de vendas, se ele é de qualidade, como é que você faz? Você pega o produto, abre assim ele, digamos que você queira se afiliar a esse aqui, receitas pra CK, você vem aqui em sobre, e aqui tem página de vendas, aí você clica e você vai acessar a página de vendas do produto, ao fazer isso, você vai olhar a página de vendas, ver se é boa, ver se é bonita, se é bem feita, se tem um bom vídeo, você se coloca no lugar do cliente e você vê se você fica com vontade de comprar, digamos que ah, você não quer emagrecer, só um exemplo, isso aqui é de emagrecimento, você não quer emagrecer, mas pense como se você quisesse emagrecer, aí você olha pra essa página aqui, assiste o vídeo, e vê se você fica com vontade de comprar isso aqui, se você fosse a pessoa que quisesse emagrecer, se sim, é porque ele é um bom produto que vai vender bem, então a página assim de vendas que é isso aqui, que é a página onde o produto é oferecido pro público, tem que ser uma página boa, você tem que olhar e você tem que gostar dela, isso aqui é um dos principais pontos pra você escolher um bom produto, a página de vendas tem que ser de qualidade, porque aí depois eu vou te ensinar as formas que você faz pra divulgar o produto, só que se a página de vendas for ruim, não vai adiantar muito, você vai divulgar e não vai vender, então isso é um erro muito comum que o pessoal não consegue fazer vendas, porque escolhe qualquer tipo de produto e não faz uma pequena pesquisa antes, ele vai tentar vender e não consegue, porque a página é muito ruim, não, tem que escolher bons produtos com boas páginas de venda, isso é essencial na hora de você escolher um bom produto. Agora importante, esses três passos de hoje foram os três passos iniciais, eu te dei uma introdução aqui desse negócio, te mostrei as plataformas, te mostrei o processo de ser um afiliado, tipo de produto, tipo de afiliação, link de afiliado, tipo de afiliado, cookie, comissão, te mostrei isso aí bem tranquilo, depois te falei sobre nicho e produto, isso aqui é o geral pra você conhecer o mercado de afiliado, agora o que você pode fazer? Você pode ir nas plataformas e você pode se afiliar aquilo que você quiser lá, olha as páginas de vendas, olha tudo, na próxima aula do nosso curso gratuito eu vou te ensinar como que as vendas acontecem, como que você vai botar o dinheiro no bolso, é isso que eu vou te ensinar na próxima aula, então por favor, fica aqui pra assistir a próxima aula, a próxima aula é imperdível, essa aula é a aula, a próxima vai ser inédita, você tem que assistir ela, tá bom? Muito obrigado por ficar até aqui, abração, fica com Deus, tchau!